Não sei se vocês já se deram conta, mas todos, 100% de nós, somos programados por alguém. Essa programação, idealmente, viria de bons pais e mães, mas pode vir de quem te criou, da rua, de televisão, filmes, músicas, livros, jornais, líderes políticos, religiosos, etc, etc. Mas o fato é que tudo o que nós pensamos, a nossa visão de mundo, dificilmente é um conceito original. Foi implementado aqui por alguém. Ainda que você seja o primeiro a juntar a ideia de um cara aqui com outro ali, formule algo ligeiramente diferente, de novo, é a releitura de algo previamente pensado. O superinfluente economista John Maynard Keynes dizia, abre aspas, homens que acreditam serem isentos de qualquer influência intelectual, geralmente são escravos de algum economista morto. Doutor Isaac Newton, o pai da iluminação científica, só pôde enxergar mais longe porque se debruçou sobre os ombros de gigantes, como Galileu Galilei. Esse é um dos argumentos do filósofo Sam Harris no livro Free Will. Ele questiona se temos livre-arbítrio de fato quando já crescemos totalmente programados. É por isso que é tão difícil inovar, quebrar um molde pré-estabelecido. Nos últimos anos, principalmente desde a massificação da internet, essa noção tem feito muita gente repensar o conceito de notícia e informação. Porque será que aquilo que está escrito no jornal ou no livro é verdade, fato, ou apenas uma peça de propaganda com o objetivo de injetar uma certa programação? Infelizmente, não há muita solução para isso. Só tentar ter senso crítico, entender de onde vem a nossa própria programação e ponderar se está certo ou errado. E para deixar claro, obviamente nem toda programação é negativa. Você pode ser programado para o bem, para ajudar, para servir, para criar, para ser forte, caridoso, corajoso, etc, etc. Mas ainda que beneficie você mesmo e as pessoas ao seu redor, não deixa de ser uma programação. Olha só o meu caso. Com os vídeos diários aqui do canal alcançando em média 75, 80 mil pessoas só no YouTube, é inegável que boa parte da opinião pública do MMA no Brasil passa por aqui. Porque o nosso teto é baixo. A gente não tem muito mais gente assistindo todos os eventos de forma recorrente. O nosso grupinho, né, de público hardcore que consome tudo, não é muito além do que eu atinjo todos os dias. Não estou dizendo que vocês concordam com tudo que eu digo, mas se estão aqui todo dia, pelo menos consideram. Pensam sobre o que eu passo. Faz sentido? Então, na minha posição, se eu tivesse uma agenda escondida, poderia facilmente influenciar o nosso nicho, para favorecê-la. Ainda mais se essa narrativa fosse implementada de forma leve, sutil, a ponto de você não entender que está sendo programado em espernear. Esse, aliás, é o comunicador mais eficiente e perigoso. O explícito, que deixa claro o seu lado, fala mais para convertido, enquanto o sutil alcança um público mais amplo. No final das contas, todo mundo tem um lado, seja por interesse ou de forma idônea, uma opinião solta, sem vínculo. Mas todo mundo quer estar certo, então vai defender com unhas e dentes o seu ponto de vista. Só é curioso e perigoso quando, subitamente, um grupo influente de pessoas traz à tona o exato mesmo discurso. De novo, pode ser pura coincidência ou pode ser a tentativa de empurrar uma narrativa. No caso que vou passar agora, quem vai julgar se é uma coisa ou outra é você. Vamos lá. Num belo dia, na semana passada, Slama Rachev estava assistindo luta de boxe em Abu Dhabi. A imprensa o abordou e ele disse algo inédito, que depois de dar a segunda chance ao Charles, que não materializou ir ao Volkanovski, não queria mais fazer revanche. Pelo menos não agora. Para criar legado, ele sente que precisa de adversários novos. E o primeiro nome dessa lista seria o Justin Gates. Então, Charles Dubronx e Armand Sarukian que lutem, que se enfrentem e depois a gente vê o que rola. No dia seguinte, na ESPN americana, o maior canal de esporte do mundo, Daniel Cormier, o comentarista número 2 do UFC, atrás apenas do Joe Rogan, fez coro. Ele está certo. Slama não vai continuar lutando por muitos anos. Queremos vê-lo lutando sempre com os mesmos de novo e de novo, nas poucas lutas que faltam. Se ele lutar duas vezes por ano e fará isso por mais dois anos, teremos mais quatro lutas dele apenas. No dia seguinte, Tchel Sonnen, outra voz impactante no meio, que é dono do canal de maior audiência do esporte no YouTube, reforçou o recado. Disse que o Charles já teve duas chances. Na primeira não foi competitivo e na segunda não compareceu e ainda meteu um eu avisei. Abre aspas, O dia em que o UFC anunciou a segunda luta, eu estava ao vivo na mesa, sendo pago pelo UFC. Meu trabalho era promover a luta. Olhei pro John Wannick ao vivo e disse, Eles nunca vão lutar. O Charles já tinha dito três vezes que não ia lutar no dia 22 de outubro. Aí ele está se referindo àquele meio tempo em que o Charles dizia que preferia lutar no Brasil ou em outro lugar. Não tinha fechado a segunda ida a Abu Dhabi. Na cabeça do Sonnen, a conclusão é que nenhum dos dois quer a luta, que provavelmente será no Oriente Médio. Então não faz sentido casá-los pela terceira vez. De novo, não importa tanto se Sonnen e Cormier têm razão ou se há parcialidade nessa história. O lance é que acompanham muitos fóruns americanos e é impressionante como essas três vozes se unindo convenceram a opinião pública por lá. A luta com o Charles, que parecia algo certo na cabeça do fã, agora está sendo tratada como um mico, injustificável. E se Justin Gaeth não é um nome de consenso, porque já teve várias oportunidades furadas pelo título, o campeão dos leves fez a sua própria propaganda depois de Leon Edwards vs. Kobe Covington. Abre aspas. Leon tem que ser o próximo pra mim. Essa luta foi uma merda. Temos que mudar o campeão. Eu finalizaria os dois. Aí a gente tem a tempestade perfeita. Por um lado, o fã americano, aquele que paga a conta, não se importa mais com o Slam vs. Charles 2. E por outro, Edwards vs. Covington foi, de fato, um pé no saco e ninguém quer ver o Belal Mohammed com o próximo title shot dos meio médios. Considerando esse cenário, então, Leon Edwards vs. Islam Mahashev surge com uma alternativa até bem interessante. De novo, não tô dizendo que Sonnen, Cormier, Islam se uniram pra isso e que vai rolar Leon Edwards vs. Mahashev já na próxima rodada. Ainda assim, é curioso como três vozes importantes usando a mesma narrativa podem mudar a maré da guerra. E ainda que a superluta não saia agora, a semente já foi plantada pro segundo semestre. Sendo que se não conseguir o campeão dos meio médios agora, pode pelo menos barganhar pra se livrar da revancha com o Charles. Cria um novo elemento e fecha com o UFC o tal do meio termo. Nem eu, nem você. Tem gente esperta de negociação pensando na carreira do russo. Mas claro, esse foi apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa nova do Slam? Será que o Charles realmente vai rodar? Ou tô vendo fantasmas onde eles não existem? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esquece de deixar o like, clica no joinha, por favor, antes de fechar a janela. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. Não perde também a resenha de ontem que eu falei sobre Alexandre Pantoja. Por que o Brasil precisa abraçar ele, o que os Estados Unidos não vai abraçar. Como ele pode ser o nosso próximo José Aldo. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.